Vem com gente aí o Weezers que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Cê vai ir pra minha teta e soca, soca